Eu sou Rodolfo Nunes, sou padeiro artesanal, sou daqui de São Paulo. Hoje eu sou chefe responsável por toda a produção e desenvolvimento da MyBaker Foods. Eu fiz duas massas semifolhadas, a sem recheio eu utilizei levain, ovos, mel, açúcar e leite e o sal. O levain foi 10%. Essa massa eu fiz ela na terça-feira e deixei ela na câmera congelada até hoje. A farinha que eu utilizei foi a farinha da Anitta e nessa simples, nesse croissant simples, eu utilizei uma dobra de três e uma dupla. Bom, aqui eu fiz um croissant com cookies da Fratello, né, peguei o recheio da Fratello, fiz umas bolinhas e coloquei dentro do cookies, fornei ele junto com a massa. Depois de forneado eu fiz uma ganache de chocolate ao leite e em cima eu coloquei um cookies com cacau black da Bela também, pra dar esse destaque na folhada. Eu laminei essa massa, fiz três dobras de três. Essa da massa aqui não vai levar, é uma receita mais simples, mas tem o enriquecimento do mel. Eu fiz essa laminagem de três dobras de três, porque eu fiz uma dobra, fiz a normal, simples, de três, uma dupla, ela tava estourando demais. Depois fiz duas duplas, ela continuou estourando. Deixei mais tempo dentro da câmera congelada, pra dar a massa um pouco mais estressada. laminei e fiz três dobras de três, pra ela chegar nesse resultado. E fiz a laminação invertida.